Juízes! Participante número 1 não tem. 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 Eu posso falar em inglês, mas eu não sei se ele vai entender. Você podia falar participante número 1 não tem em japonês, aproveitar que você tá aqui. Vamos lá. Vem pra cá. Vem aqui. Vou te puxar pras pessoas desfilarem. Participante número 1 não tem. Eu tenho. Não me preocupo. Você quando pega, arranca o braço. Exatamente. Isso é pintar de chão. Nossa senhora. Participante número 2. Participante número 2 é a Lully que vendia a Erev. Foi na Fanta 17. Participante número 2 não tem. Participante número 2 não tem. Fala. Participante número 1 não. Come pra lá. Jetsu, ele vem de fora de Alhazor! Lilr Calma Calma Coneciendo o bairro mais um outro Pernando o seguinte E aí na primeira vez Você já viu o bairro mas um segundo Então eu vou lançar Nosso próximo candidato em Malagoba é o Arbor, que é o presidente Bob Hinnaru. E o próximo candidato em Malagoba é o presidente Bob Hinnaru. E o próximo candidato em Malagoba é o presidente Bob Hinnaru. E o próximo candidato em Malagoba é o presidente Bob Hinnaru. E o próximo candidato em Malagoba é o presidente Bob Hinnaru. E o próximo candidato em Malagoba é o presidente Bob Hinnaru. E o próximo candidato em Malagoba é o presidente Bob Hinnaru. E o próximo candidato em Malagoba é o presidente Bob Hinnaru. E o próximo candidato em Malagoba é o presidente Bob Hinnaru. E o próximo candidato em Malagoba é o presidente Bob Hinnaru. E o próximo candidato em Malagoba é o presidente Bob Hinnaru. E o próximo candidato em Malagoba é o presidente Bob Hinnaru. routine Bob Hinnaru. Pero ele trabalha na balbagemapal. E o primeiro出ação de Malagoba é o presidente Bob Hinnaru. E o segundo do 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 do. O segundo do 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 com o do 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 do. O que vai ser doitinho número 13? É o Luis que vende, opa, não, vai ser doitinho número 1? Jugima, Jugaima, 2, 5, 2, 6, 6, 7, 8, 9, 8. É o SuuKi que vende lãs. Eu vou jogar! Ela vem de voz de eu, Chico. É isso. Agora é o Carlos, Luiz Carlos, ele vem de Justiceiro, pode ser da Bárbara. E a Bárbara é a Bárbara, ele vem de Justiceiro, pode ser da Bárbara. E a Bárbara é a Bárbara, ele vem de Justiceiro, pode ser da Bárbara. E a Bárbara é a Bárbara, ele vem de Justiceiro, pode ser da Bárbara. E a Bárbara é a Bárbara, ele vem de Justiceiro, pode ser da Bárbara. A Bárbara é a Bárbara, ele vem de Justiceiro, pode ser da Bárbara. A Bárbara é a Bárbara, ele vem de Justiceiro, pode ser da Bárbara. A Bárbara é a Bárbara, ele vem de Justiceiro, pode ser da Bárbara. A Bárbara é a Bárbara, ele vem de Justiceiro, pode ser da Bárbara. A Bárbara é a Bárbara, ele vem de Justiceiro, pode ser da Bárbara. A Bárbara é a Bárbara, ele vem de Justiceiro, pode ser da Bárbara. A Bárbara é a Bárbara, ele vem de Justiceiro, pode ser da Bárbara. Cheno Cheno De Handaro é sustante Paracipa de número 20, Ayumi, que vem de Shizuku De Handaro é sustante Nijuba, Nijuba Quem curtiu, faz barulho aí É, meu povo, tá tudo bem? Personagem de número 20 aí Vocês estão mostrando? É fraco O tio não tá gostando aí, louco A metade do concurso ainda tem muita coisa pra acontecer, não é verdade? Muito cedo que eu falasse que tá gostando ou não Tem mais, tem mais, tem mais Não é? Concordo Tem mais Eu tô gostando, mas eu não sei vocês Não posso Não posso colocar essa mão na água morna por vocês, entendeu? É É Como assim Trabalhar com o que? Com necessidade aqui Né? Gente, vamos falar de um outro Pessoal, foi a Júlia Dezembro Alfa Que? Prociga A IEL Juízes Tá ok? Onde eu tava? Qual foi o meu aparelho? Vinte e dois? Vinte e um Tá Obrigada Obrigada Cê vai desfilar? Não vai Então vem pra cá Capiloto Vinte e dois? Partido que eu quero mentir Yuki Que mentira, defepitou hoje Anderhunter L11 Seguindo agora o 아니�io Que o vinte e dois? Personagem É o Andy E ele vem de 2B De Nier Automata Juízes, oito, vinte e três, quatro, vinte e três e vinte e quatro. Vinte e três e vinte e quatro. Idio Safa, Idio Iopawa, Nair. Idio Safa, Idio Iopawa, Nair. É, parte do número vinte e cinco é o Luís que vem de Magalhães. Idio Comar, Magalhães. Magalhães do Jastro. Idio Comar, Magalhães do Jastro. Espirantina. O que é isso? O alívio que as pessoas falam assim. Ouça. A ideia de ela fazia assim. Participante número 27 é o Bruno Sand, que vem de Eren. Até com o pai. Índio, não há mal e mal. 27. 28. 28. É o dia deles, que vem de Dix Odisseia. Liga o dia deles. Liga o dia deles. Ouça. Próxima número 29 é a Jane, que pede Lightning, Final Fantasy 3. Nidiu Kewa, Nidiu Kewa. Pai, este é o que eu já lhe posso ler. Né? Pai, este é o que eu já lhe posso ler. Né? Palmas! Juízes! Oi, tudo bom? Tá tudo bom? Oi, menina, tudo bom? Sim, eu dei uma notícia pra vocês. Trinta, trinta e um, trinta e dois e trinta e três não tem. Tô me sentindo importante do lado desse japonês, que fala vinte e cinco línguas, mora em setenta países. Sim, trinta e três não. Tô brincando! Vai! Trinta e quatro! Weird! Trinta e quatro! E Sanju Yopa é o Weird! E ele vem de grande ensaiamento, Dragon Ball! Eu tô sem a mão! O primeiro candidato a arrancar aplausos da plateia! Vinte! Eu vejo as pessoas também para ser assim, fazendo maldita aqui em cima. O povo brinando a pressa pra citar nessas coisas. Opa! Fala isso! Vamo lá! Vamo lá! A parte da mesa número 35 é lá no PR, que vende... Opa! É para o galante! Lãozinho, liga pra eles! E eles tivam galante, né? Seu lugar é no museu! Tchau! Tá tudo bem, amor? Tá tudo bem, amor? A parte da mesa número 36 é a Giovanna, que vem de Catarina Gatinha. Tá tudo bem, galera? Cuidado aí, pelo amor de Deus! Gatinha Suga no banco lá, Samju Ranaba, Samju Ranaba, da PS, vem de Nishinoya, de AI-kyuu! Abre o doce. Iiii! A rolo da performance. Departiu faz barulho aí! Participante número 38. É Kimi que vem de Hamakarui. Sai de um ratinho lá. A participante número 39. É a Chichi. Que vem de Feijita Genderbender. Dragão Paul C. É Kimi que vem de Hamakarui. Princesa dos Saiyajins, é isso que ela vem vestida, é isso que eu vou dizer pra vocês. Juízes, oi, tudo bom? Participante número... Juízes, participante número 40 e 41, não tem. 40 e 41, não tem. Entendi. Ai, não tem. 42. Agora sim. Agora para mim. Mas foi de minuto 42, é um vídeo pop. Fica legal, gente. Fica legal, gente. Fica legal. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? É um negócio que a gente para. Gruda a cabeça. Aê! Você vai lá? Nem com o homem de escopo. Ameaçada. Yonjuu Hadba. Yonjuu Kyubawa Naí. Tsukinobawa Gojiu. 48 e 49. Cabe o óleo. Próximo é 50. 47 não tem também. 47 não tem. 47, 8 e 9. Não tem. Yonjuu Nanawa. Yonjuu Hadba. Yonjuu Kyubawa Naí. Tsukinobawa Gojiu. Esse eu vou deixar você. Porque é a sua cara. Adoro. Mas o número 50 é o Júlio. Vem de 100. Boku no Hero. A cidade o Gimba. E a sua cara. É no Vem de 100. Seria um grande amação. O que é isso? Doente essa ruta. E a sua receita. O que é isso? A sua cara. Tô? Vem de 100. Tô? Maravilhosa! Parque 50, número 52 É a Giovana Que vende no Zoom Circles Claro, vai! Atenção, juízes Onde o Sabalá cai Onde o Sabalá cai 53 Resolveu e tomou um chá Disfrutou isso E agora Goju Ionba É o Tomas 54 Tomas, ele vem de Liga De Liga do Martins Tem que ir tocar no Atenção, juízes Vechman, eu não posso falar isso. Vechman, Peter Vechman. De Ghostbusters. Dr. Peter Vechman. Cante a boca. E Vechman, Peter Vechman. E Cante a boca. E diz assim. Que estranha. O que você faz com eles? Subindo uma boa cor de Urokuba, 56, é o Eduardo. Ele vem de Natsu, de Fairy Tail. Pronto. Vai ser baixe número 56. Como é que 56? São 57. É o Israel que me diz. Vai ser mais boa entrega. Gojubara, gojubara. E aí É o Navi 58, ele vem de Robin Vipatula. Vem aqui Navi, vem aqui. Faz uma pose miserosa. Faz uma pose também. Maravilhoso. Toma o patinho. Tenta. Vem. Meu Deus, a boca é toda sua. Tenta. 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 Tienda. Turbilândia, né? Turbilândia 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 É, graças a Deus Você tá maravilhosa A gente quer pôr Turbilândia 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 Opa, opa. Fijin para pá. Você me avisa quando pode. Sufim, gente! Sufim! Sufim! Sufim, gente! Sufim! 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 Agora sim! Você não faz a gente pagar o teu amigo, não! Consegui! Jesus amado! Que lento que conhece! Para a iniciativa número 62, é a típica 20. Se não, sai! Se não, surtará mais! Outra letra! Ah! 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 Se não, sai, eu não, sai, oido! Ah! 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 O senhor está acertando a grana, senhoras europeias? O senhor está acertando a grana, senhoras europeias, que precisam do mundo. Nae Tsugi-no-ma-ko-wa, Roku-ju-roku-wa, é o palo, ele vem de Kokura-di Kokuro-ki-yo! Nae Tsugi-no-ma-ko-wa, Roku-ju-na-na-va, Roku-ju-na-na-va! Nae Tsugi-no-ma-ko-wa, Roku-ju-na-va, 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 Roku-ju-ki-uma. Roku-ju-ra-ti-ba-wa, Roku-ju-ra-ti-ba-wa, Roku-ju-ra-ti-ba-wa-ra. Sessenta e nove é a Mazzani, ela vende El Saad Frouze. Você falou errado, ela vende Lerigou. Ela vende o boneco a brilha. Você se viu, é isso? Sim, sim. Você se viu, é isso?